Evandro, esperou o domínio da bola, acabou perdendo para o Gabriel. André Luiz, bola solta na esquerda, Marcelo, saiu o cruzamento, mandou mal o Marcelo o cruzamento, dominou o Fábio Santos e já puxa aí o time do Cruzeiro para o ataque. Bom drible, hein? Ganhou bem no Romeu, tocou do lado esquerdo, Leandro Silva, manda para o meio da área, tira bem o Roger, bem posicionado. André Luiz, bola caiu no pé dele para fazer a ligação, tem o Evandro na frente, um bolão, Evandro dominou, invadiu, chutou, cruzado e é gol. Gol! Gol! Do Fluminense! Evandro batendo o cruzado, explode de emoção a torcida tricolor em todo o Brasil, Evandro! Fluminense 1, Cruzeiro 0, Alex Escobar. Primeiro vamos aos méritos, né? O André Moritz, dessa vez, teve muita calma ali, pensou no melhor momento, ninguém o marcava, ele pôde pensar, pôde avaliar ali a situação e o Evandro se apresentou muito bem na jogada.